Oi, Mago dos Magos, tá ligado? Sami, meineência coupure! Pega, pega na piroca e faz como o tubo de lança balança, balança, balança,akança, … Latina, Cara Piranha, balança, balança, … Bate na cara piranha Sacode a piroca igual tubo de lança Sacode a piranha, igual tipo de lança Balança, 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 balança Vai te fortalecer, vai te dar um lança Criminoso cretino, com medo de buceta Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta Criminoso cretino, com medo de buceta Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta DJ Mandrake, 100% original Pega, pega na piroca e faz igual o tubo de lança Pega na piroca e faz igual o tubo de lança Bate na cara piranha Bate na cara piranha Sacode a piroca igual o tubo de lança Sacode a piranha igual o tubo de lança Bate na cara piranha igual o tubo de lança Senta lá minha pico, e sai a labirinto Que eu não fico crecido, que eu não digo suíta Senta lá minha pico, e sai a labirinto Senta lá minha pico, e sai a labirinto E sai a labirinto